Oliveira e Salles Advocacia, boa tarde. Oi, eu queria falar com o Marquinho. Marquinho? Ah sim, o Dr. Salles. Só um minuto. Pois não, Dr. Salles falando. Marquinho? Que história é essa de Dr. Salles? Oi Ana, essa história começou na Faculdade Batista. Vestibular 2011 Faculdade Batista. Chegou a sua vez. Faculdadebatista.com.br 34297351 Ai, vou fazer minha inscrição agora. Eu vou fazer minha inscrição.